O Maracanã girando, eu recebi uma informação, bombástica, não foi divulgada ainda, a cena tá tão segurando, talvez até essa notícia nem vá pra frente, nem sei, mas eu não sou o Baú, vou pôr com uma pessoa importante que tem conhecimento na CBF, e essa pessoa me disse que a CBF inclusive sabe, o Bahia teria escolado um jogador irregular que pode perder os pontos, vamos ver se essa notícia vai explodir na sequência, vamos ver se o Bahia vai continuar ganhando, vamos ver se o Bahia vai subir, se não vai, se alguém vai denunciar, o fato é que existe essa notícia, alguns clubes inclusive já sabem, mas o pessoal fica aguardando, a gente sabe que tem um importante escritório, a gente sabe que tem um importante escritório, gente, que tá correndo a pedido de qualquer jeito que talvez não seja necessário, se o Bahia tem perguntas, não vai, vai ser que o Bahia, o Bahia que por sinal, parece que assinou com a Esporte Interativo o contrato, não é isso? Então, aí você já viu né companheiro? É, mas olha aqui, eu não posso falar o seguinte, estamos investigando que tem jogador irregular, não vai cair, caiu, 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 caiu no campo irmão, caiu no campo, sobe no campo, essa história aí que o Marco Vinicius falou, não é história, é verídica, e o que a gente sabe é que tem um importante escritório, de um importante dirigente do Rio, trabalhando o que a gente sabe é que o Bahia caiu, caiu no campo, sobe no campo, explodir, vai lá, então vamos aguardar, se essa notícia explodir, não se esqueçam que ela foi dada aqui na Rádio do Pinho, de primeiro, é verdade, o Bahia hoje que tá ali na cola pra tentar subir pra Série, o Bahia já informou, o Bahia hoje é o terceiro colocado, tem 56, mas peraí, mas pra subir tem que ser pelo menos quinto, se o Bahia cai, tem que entrar, então vamos E aí E aí E aí